Alô, alô, amigas e amigos ligados no canal Amil por Hora com o Rodrigo Matar. Senta aqui lá ver a história porque hoje é o dia do TBT. É o dia da sua recordação em duas e quatro rodas no Brasil e no mundo. Sempre um caos marcante, nesse dia que traz sempre as maiores audiências do canal. Lembrando que este espaço Amil por Hora com o Rodrigo Matar é patrocinado e apoiado por Van Roque. Você pode conhecer os produtos através da conta do Instagram Van Roque BR. A gente agradece o apoio da Van Roque e estamos abertos sempre a novos patrocinadores, a novos apoiadores. Procurem a ABS Acessório e a ABS Esportes no Instagram também, que eles vão dar as diretrizes e a gente vai ir tentando monetizar cada vez mais este espaço. Muito bem, galera. A gente vai começar a temporada 2023 da Fórmula 1, nesse fim de semana, com o grande prêmio do Bahrein. Todo mundo falou dos carros com efeito solo, do DRS, da aerodinâmica, de todas essas questões que têm evoluído nos últimos anos. Mas vocês têm uma vaga ideia de quando os aerofólios começaram a aparecer na Fórmula 1, por exemplo? Pois é, os aerofólios começaram a aparecer na Fórmula 1 durante a temporada de 1968. Fizeram a sua estreia na quarta etapa, no dia 9 de junho daquele ano, em Spa-Francorchamps, o grande prêmio da Bélgica. Foi uma temporada, inclusive, marcada por algumas inovações, como o uso do capacete integral via Dan Gurney, que foi o primeiro piloto a usar esse tipo de artefato para melhorar a segurança passiva dos pilotos de Fórmula 1. Também entraram os patrocínios, os apoios financeiros, e é um tema para um TBT futuro, e os aerofólios dianteiros e traseiros. E eu vou contar nesse TBT como tudo surgiu. E, na verdade, essa inovação não é apresentada apenas e exclusivamente pela Fórmula 1, não. A Fórmula 1 copia uma ideia que tinha sido mostrada por Jim Hall, o lendário engenheiro texano, engenheiro, construtor, piloto, faz tudo. Dos seus carros, os lendários protótipos Chaparral, que chocaram o planeta no Campeonato Mundial de Endurance, nas 24 horas de Le Mans e na série Canaan, nos anos 1960 e início da década de 70. Porque o Jim Hall, além de propor o uso de um aerofólico com uma altura acima do normal, ele foi o primeiro cara que tentou o ground effect, ele tentou o efeito solo anos antes do Colin Chapman. Então, anos antes também da turma da Fórmula 1 chegar e ser apresentada ao aerofólico, o Jim Hall já havia testado esse artefato no seu protótipo para justamente grudar mais o carro no solo. Não é o mesmo princípio da asa de avião, que faz o aeroplano levantar, que faz o avião levantar. É o princípio primeiro inventado por Santos Dumont no 14 Bis, e há controvérsias com relação à invenção do avião, que é reivindicada pelos irmãos Wright, por um lado, e por Alberto Santos Dumont do outro. O Lito Souza, do canal dele, do Aviões e Música, é que certamente ele o cubraria melhor sobre a questão do Santos Dumont e dos irmãos Wright. Inclusive, vamos ver se a gente chama um dia o Lito para uma live aqui no canal, sobre aviões, inclusive, para acabar com o meu medo de avião, porque seria ótimo se isso acontecesse. Voltando ao tema aerofólicos, eles foram introduzidos justamente para ajudar na aerodinâmica, pregando o carro no solo, dando mais estabilidade e velocidade. E no caso da Fórmula 1, eles foram introduzidos por duas equipes no GP na Bélgica de 68, enquanto o resto dos carros ainda não usavam o artefato. Mauro Forguieri introduziu o seu na Ferrari 312, guiado por Chris Amon, e Juan Palanac colocou um no Brabham de Jack Brabham, campeão mundial de 66. A Brabham tinha sido bicampeão mundial 66 e 67. Brabham com o Danny Rumi, campeão em 67. E é Jack quem se oferece ao sacrifício, largando na 18ª posição para essa prova de Spa-Francorchamps. Chris Amon, minha gente, largou na primeira fila do grid. Curioso é que o outro carro, o Ferrari, guiado por Jack X, que era a prata da casa, piloto belga, não andou com o aerofólico traseiro. E o Chris Amon, debaixo de chuva, durante um trecho da corrida, chegou a liderar a prova. Mas o proverbial, desculpem, azar do neozelandês, falou mais alto. E o vencedor daquela corrida foi Bruce McLaren. Pois é, primeira vitória da McLaren na Fórmula 1, cortesia do Kiwi, Bruce McLaren, que tragicamente morreu em 2 de junho de 70, pouco menos de dois anos depois dessa sua vitória, no circuito britânico de Goodwood. A partir desse momento em que Mauro Forgueri e Ron Talanac introduziram o conceito da asa traseira, aí, naquela velha máxima do nada se cria, tudo se copia, todo mundo começou a acelerar o processo de construção de carros com asa traseira. E, às vezes, com aerofólios, a guisa de asa, na seção dianteira, como no caso do Matra, de Jack Schwartz e Jean-Pierre Beltoise. Asas enormes foram sendo colocadas nos carros da Fórmula 1 em 68, e algumas delas até com regulagem. E algumas suspensões, como a do Lotus 49, tiveram que ser redesenhadas, porque essas asas eram montadas sobre os picapes de suspensão, o que provocava, claro, um esforço maior sobre as suspensões das Lotus, que, durante grande parte da temporada, depois da morte de Jim Clark, foram guiadas por Grand Hill e por Jack Oliver, durante o Campeonato de 68, que o Rio acabaria sendo o campeão mundial. Mas a coisa foi tão desenfreada, que as asas dos carros de Fórmula 1 alcançaram alturas próximas de 2 metros de tamanho. Vejam vocês o nível da loucura que chegou o uso desenfreado da asa dianteira, ou asa traseira, enfim, nos carros da categoria máxima, durante o Campeonato de 68, e isso, indiscriminadamente, fosse qual fosse a pista. Em 69, a coisa estava começando a tomar um rumo muito estranho. Quando a temporada começa em Cayalane, tem diversos carros com asas montadas a quase 2 metros do chão também. E aí vem o aviso. Do Grande Prêmio da Espanha, que foi disputado, e era disputado, nos anos ímpares, no circuito de Barcelona, do Pac-Morrui, isso a partir do momento em que a corrida voltou ao calendário, porque ela volta em 68, em Harama, e em 69 é realizado o primeiro GP da Espanha no Pac-Morrui, em Barcelona. E aí os dois Lótus 49 sofrem colapsos com as suas asas traseiras, que simplesmente se desmantelam, por conta da pressão e da velocidade exercida. O peso, que era superior a 300 quilos de força centrífuga, não aguentou. E aí despedaçaram as asas traseiras, tanto do carro do Jokern Hint, quanto do carro do Grand Hill. O Hint sofreu o acidente mais forte, porque ele, inclusive, sofreu uma fratura de nariz, ficou com o rosto todo ensanguentado, não vamos colocar as imagens em respeito aos espectadores do canal, mas o Jokern Hint, inclusive, não corre o Grande Prêmio de Mônaco, que é a corrida seguinte do calendário. E essa batida dele e a do Grand Hill, em acidentes separados no GP da Espanha de 69, tudo isso provoca com que a Comissão Esportiva Internacional, que era o órgão que delimitava as questões de segurança da Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, ele determina para o GP de Mônaco que os carros teriam que correr sem asa traseira. Tanto que o Grand Hill conquista a sua última vitória, porque ele não sofreu tantos ferimentos, e ele vence o GP de Mônaco de 69 sem asa traseira do seu carro. A partir da prova seguinte ao GP de Mônaco, que é o GP da Holanda, em Zandvoort, os carros passam a obedecer o seguinte critério. A asa tem que ser montada numa altura 10 centímetros superior ao limite do tamanho do pneu traseiro. Por exemplo, você vê nessa imagem aí, os carros numa largada de uma prova de Fórmula 1 em 69, na segunda metade do ano, embora alguns não usassem aerofólios, alguns utilizavam, esse aerofólios estava acima do pneu. E aí depois ele é regulamentado de acordo com o reposicionamento da peça a partir do ano de 71. A segurança muda radicalmente, mas claro que os carros da Fórmula 1 ainda eram demasiadamente frágeis, era uma época de diversos acidentes violentíssimos, alguns deles fatais, como a gente sabe, de Piaz Courage, de Ockenhint, de Joe Sifert, esse numa prova extra campeonato, Helmut Koenig, François Severi em treinos, Peter Hebson também em treinos, O Bruce McLaren não foi o caso porque o Bruce morreu num treino de Canaan, com o McLaren em Canaan. Mas foram diversos os acidentes violentos até meados dos anos 1970. E aí claro que a Comissão Esportiva Internacional da FIA foi mudando todos os conceitos até a radical ruptura do carro Asa, implementado por Colin Chappan com relativo sucesso no ano de 77, com total sucesso com o carro do Mário Andretti em 1978. Mas o flete da Fórmula 1 com os aerofólios entre 68 e 69 foi perigosíssimo. E olha que em 68 o Jack Stewart vence de forma magistral o grande prêmio da Alemanha no Nuburgring, e os carros tinham aquelas asas altíssimas. E o Jack Stewart deu uma aula de pilotagem naquelas condições extremas de molhado em TVT que vocês já viram aqui no canal, inclusive. Então tem toda uma história dos aerofólios traseiros, de como eles foram reduzidos e por que foram reduzidos. Porque quase que Oaken Hint e Granville acabaram sofrendo acidentes seríssimos. O próprio Graham Hill bate e capota em Watkins Glen, mas aí não é uma culpa da asa traseira que se desprende ou despenca ou algo parecido. Foi um furo lento de pneu, ele não sabia que o carro estava com o pneu furado, ele estava sem o cito de segurança afivelado, e ele é ejetado para fora do carro, que capota diversas vezes, e acaba provocando inúmeras fraturas do bicampeão mundial de Fórmula 1, que depois ficaria com as suas pernas arqueadas até o fim de sua vida, na tragédia que tirou, que acabou com a equipe Emba-Se-Rio. E vocês também já viram em TVTs sobre Tony Braz e sobre o Rio GH2 aqui no canal. O Minis com história, no caso, do Rio, do carro que não foi visto nas pistas em 76, e o TVT da geração perdida falando do Tony Braz e do Roger Williamson e do Tom Price. O Tony Braz era uma cria exatamente do Gran Rio. Então, meus amigos e minhas amigas, está aí a história dos aerofólios e como eles surgiram na Fórmula 1. A primeira corrida foi o GP da Bélgica, na Ferrari, na Bradham, depois todo mundo copiou, todo mundo colocou essas asas lá nas alturas. Houve coisas do arco da velha, mas aí veio o aviso. O grande prêmio da Espanha e Barcelona, as Lotus, foram parar nos guardrails, quase que os dois pilotos morreram, e aí a FIA cortou as asinhas desses aerofólios que estavam indo lá para as alturas. Gente, eram mais altos do que meu filho, que tem 1,92m de estatura. Imagina eu que tenho 1,81m. Eu olhava para aquelas fotos em revista 4 Rodas dos anos 60, e não acreditava, falava, cara, olha que coisa louca. E asa presa na suspensão, asa móvel, já havia também, pois é. A asa do Lotus 49 era móvel, acreditem se quiserem. Na quinta-feira que vem nós voltamos com mais um TVT inédito, aqui no Amil por Hora com o Rodrigo Matalho. Espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, deem seu like, curtam, compartilhem, todo o conteúdo do canal, ativem as notificações, não deixem de se inscrever, aqui no Amil por Hora com o Rodrigo Matalho. Tudo é importante para manter este espaço em atividade, principalmente a sua colaboração. Você pode se inscrever e concorrer à caneca e boné do canal Amil por Hora com o Rodrigo Matalho. Você pode ser membro a partir de 2,99 e concorrer à caneca e à boné do canal Amil por Hora com o Rodrigo Matalho. E também presentear as pessoas que você quiser com uma assinatura do canal. Já pensou em dar uma assinatura de presente de aniversário? Olha, eu ia achar bem legal. É isso, gente. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho